Então, do ponto de vista de representatividade racial, o novo pretende adaptar o discurso, ampliar ele, tanto para atrair mais representantes fardos e pretos para defender a bandeira do partido, ou como para mostrar e defender medidas para ajudar no combate à discriminação racial no Brasil e outros problemas que afetam principalmente esses grupos? Tem esse debate? Tem, tem esse debate internamente. O Novo é um partido que não acredita na visão coletivista das políticas identitárias, nessa ideia de que tem que votar na pessoa porque ela é negra, porque ela é parda, porque ela é mulher, porque ela é LGBT, tem que votar na pessoa pelos seus valores. Mas acho que é importante a gente ter esse debate, mas no Novo a gente não vai se render também, por mais que seja uma retórica que vem ganhando espaço, essa retórica a partir de uma abordagem coletivista. Acho que a gente precisa construir um país onde as pessoas sejam valorizadas realmente por aquilo que elas agregam e não por questões realmente que são questões essencialmente superficiais, como o seu gênero, a cor da pele, etc. É óbvio que a gente vive num país onde há ainda um racismo que persevera, um machismo que persevera, mas eu não acho também que nós sejamos uma sociedade estruturalmente racista ou estruturalmente machista. Nós somos uma sociedade ainda, infelizmente, bastante arcaica e com traços sérios de subdesenvolvimento e isso tem repercussões em variadas formas no dia a dia das pessoas, mas não acho que o Brasil seja um país racista, um país onde as pessoas sejam conscientemente racistas. Eu acho que essa subrepresentação no Novo, talvez, de pessoas negras e pardas, decorre que é uma subrepresentação na política em geral, porque a política é um meio onde, especialmente a política em mais alto nível, no executivo, nas assembleias estaduais e no Congresso, especialmente na presidência, é uma política onde, para se acessar, é importante ter uma trajetória mais longa e que, infelizmente, o acesso à política hoje no Brasil, nesses níveis, acaba sendo possível em sua maioria somente a pessoas que dispõem de excedentes econômicos ou que dispõem de uma rede de assistência social que lhes permitem se dedicar a isso, se dedicar a uma caminhada política. Na sua maioria, claro. É óbvio que existem diversas exceções e que, no Brasil, como a questão racial está ligada também a uma questão social, se você escolhe aleatoriamente na população brasileira um negro, a possibilidade de ele ser pobre acaba sendo maior por circunstâncias variadas, históricas. Obviamente, a gente ainda não conseguiu, infelizmente, vencer a chaga da escravidão, apesar de já termos passado mais de 130 anos da abolição da escravatura, mas a gente precisa vencer essa desigualdade racial, acredito eu, não por meio de ações afirmativas, isso talvez seja uma divergência minha com boa parte do público, do pessoal que está nos ouvindo, não acredito em cotas, o pessoal do meu gabinete indo embora aqui ou ficando sozinho aqui. Eu não acho que a gente deva vencer essas fissuras por meio de cotas, por meio de medidas que criem desigualdades desigualdades artificialmente, mas sim por meio de investimentos na equalização das oportunidades, por isso que eu sou um grande defensor de melhorias e investimentos enfocados na primeira infância, no ensino fundamental e não no ensino universitário superior, por meio de ampliação de gastos ineficientes, no ensino superior público e garantindo uma parcela pequena da população mais vulnerável, um acesso artificialmente favorecido por meio de cotas, mas dentro do Partido Novo é um debate que existe sim, acho que ainda muito incipiente, mas que acho que é importante que nós escutemos também e participemos mais ativamente do debate no âmbito da sociedade civil, da academia, para estarmos antenados a essas mudanças e podermos endereçar da maneira mais adequada possível a partir dos nossos valores, sem abrir mão dos nossos valores, de defesa da liberdade, defesa da igualdade perante a lei, de compreensão de que o problema do Brasil mesmo é a pobreza e não a desigualdade per se. E, bem, na verdade surge uma outra pergunta a partir disso, antes de a gente passar para a última pergunta do tema, então, já que o senhor falou sobre a questão das cotas, a parte interessante seria perguntar agora, não sei se é uma posição só sua ou se é do partido em geral, mas ser contra as cotas em questão de não haver uma evidência empírica ou mais uma questão ética da sua parte? Eu acho que é realmente uma questão ética, sou contra cotas em universidade, sou contra cotas, inclusive está em discussão numa das comissões das quais eu participo aqui na Assembleia Legislativa, na Comissão de Segurança e Serviços Públicos, está em discussão uma cota racial para concursos públicos, um projeto de origem do próprio Poder Judiciário propondo cotas no acesso a vagas de concursos públicos. Na prática, o que a gente está vendo é que nunca acaba. Cotas na universidade, cotas no mestrado, cotas no doutorado, cotas no serviço público, será que essa é realmente a maneira de a gente vencer moralmente a chaga do racismo, a chaga da desigualdade racial? Eu acredito que isso acaba gerando, infelizmente, em um nível mais abaixo, um certo nível de ressentimento racial e social que é pouco saudável para a nossa sociedade. Acho que existem maneiras mais orgânicas de resolver esses problemas que podem, obviamente, não oferecer, no curto prazo, uma solução para uma pessoa que se sinta prejudicada por uma questão social, mas que não deixa de ter acesso à universidade pública por ser negra ou por ser parda, mas sim por ter tido acesso a um ensino fundamental, básico, deficiente, por ter, infelizmente, não tido acesso a uma estrutura familiar que ele resguardasse, ele respaldasse, que não é fruto de racismo. O fato de boa parte das famílias de baixa renda serem lideradas por mães solteiras não é fruto do racismo. O fato de, infelizmente, a gente ter um nível tão alto de evasão escolar não é fruto do racismo. Acho que é muito difícil sustentar essa afirmação de que isso decorre do racismo. Essa diferença de acesso à escolaridade, de nível de produtividade, consequentemente, de acesso a oportunidades de trabalho. Então, não me parece... E as evidências com que eu tive contato me parecem excessivamente eivadas de uma agenda política também que defende isso, que eu acho que é legítimo. Mas, quando a gente está falando de ciências humanas, a gente tem que ter sempre um certo pé atrás em relação a esse tipo de evidências empíricas. E eu não sou um evidencista. Eu sou um liberal. Tenho amigos que são evidencistas, que colocam que, não. Se houver uma evidência empírica de que obrigar todo mundo a ter determinados hábitos de consumo faz bem para a sociedade, eu vou defender isso. Não, eu não. Eu defendo a liberdade, mesmo que ela tenha resultados econômicos subótimos. Eu acho que a liberdade é, sim, um valor em si mesmo. Acho que cada indivíduo é um universo por si próprio e precisa ter resguardado a sua liberdade, desde que, obviamente, não afete direitos e liberdades de terceiros. Eu não sou também um defensor da liberdade como um direito absoluto ou como algo em abstrato e extremo. E não sou defensor também da ideia anarcocapitalista de que, se houvesse um botão para apertar para a abolição do Estado, aboliria. Mas eu acredito que é importante a gente ir ampliando os espaços para a liberdade e não restringindo ela. Acho que a liberdade tem que ser a regra e a interferência tem que ser a exceção sempre muito bem fundamentada, embasada, claro, em evidências. Eu não estou negando evidências, mas eu estou querendo dizer que evidências, para mim, não devem ser o norte, não deve ser a minha estrela do norte que vai me orientar no mar das políticas públicas e da construção de políticas públicas para a gente ter um país mais livre, mais próspero e melhor para todos. E, para fechar agora rapidamente o nosso primeiro tema, pode dizer para a gente qual vai ser a prioridade do Partido Novo nas eleições de 2022 em termos de estratégia para atingir novos eleitores e qual a expectativa, se tiver, para um pleito em número de eleitos para o nível federal, estadual e governadores? Bom, quem fala em nome do Partido Novo é o nosso presidente, Edu Ribeiro. Eu sou um mero mandatário e no Partido Novo, como vocês sabem, a gente tem uma separação entre mandatários e dirigentes. Quem é mandatário não pode exercer posição de comando e direção no partido. Nós, inclusive, temos procedimentos de prestação de contas para os dirigentes, então, apesar de a gente ter, obviamente, uma relação muito harmônica, nós somos, na verdade, controlados pelos diretórios que acompanham o nosso trabalho e garantem que a gente siga dentro dos distâmbios partidários. Mas o que o Novo, o que os dirigentes têm falado é que a prioridade do Novo para 2022 é construir uma bancada ampla de deputados federais, seguir, claro, com o nosso trabalho de expansão nas assembleias legislativas Brasil afora, mas prioridade eleger uma bancada significativa de deputados federais. Especificamente, se almeja, não sei se isso vai ser possível, mas se almeja eleger pelo menos 31 deputados federais, que é o número mínimo para se conseguir votação nominal na Câmara dos Deputados, que é uma questão bastante significativa, porque hoje boa parte das votações se dão por meio de votação simbólica, por meio da orientação partidária. Se calcula o tamanho da composição das bancadas e se soma aos votos dos partidos, a partir da orientação, daquilo lá que o pessoal geralmente vê no painel de votação. Partido tal, sim, não, enfim, por aí, e por ali se constrói. Com votação nominal, a gente acaba tendo a oportunidade de os deputados que divergem da sua posição partidária votarem a partir da sua consciência e serem cobrados por isso também. Porque hoje acontece com muita frequência que deputados que não querem comprar desgastes falarem assim, não, eu era a favor disso, mas fui vencido, fui vencido pela liderança partidária, a liderança partidária que determina. E muitos deputados acabam se escondendo de trás desse argumento, que não, eu sou a favor dessa pauta, sou contra essa pauta, mas meu voto acabou sendo o voto do partido, não fui eu que votei. A gente espera com isso conseguir ampliar o rol de deputados que se dispõem ao lado do novo a comprar brigas, porque na prática, hoje o que acontece é isso, na hora do vamos ver, só quem compra as brigas contra o establishment, contra os interesses corporativistas, seja do setor público ou do setor privado, é o novo. Os outros partidos acabam se rendendo às pressões ali do dia a dia, seja em Brasília, seja aqui na Assembleia Legislativa também. na hora do vamos ver quem vota contra aquilo que lesa ao pagador de impostos, aquilo que atenta contra o interesse público e favorece o interesse privado, é o novo na prática.